Os dois estão mentindo. Não foi nada disso que aconteceu. Na época, eu estava começando com o sistema de segurança. Conheci o Plankton e ele me instalou. Foi logo no terceiro encontro. De qualquer forma, eu registrei tudo em meu banco de dados. Olha só que hambúrguer mais bonito. Com certeza, amigão. Atenção! Sirvam-se de hambúrguer do Plankton e do Sirigueijo aqui mesmo. Será que foi uma boa ideia abrirmos aquilo lixo? Mas que música é essa? Eu reconheceria essa música em qualquer lugar. É do Velho Jenkins. Olá, Velho Jenkins! Estou procurando sapatos novos para a velha Bessie. Você ajudou a mim e a minha mãe em tempos difíceis. Seria uma honra se fosse o primeiro a experimentar o nosso delicioso hambúrguer. Vai ser um grande prazer. Hambúrguer local tem o Velho Jenkins. Não acredito que envenenamos o Velho Bondoso. Mas ele já era velho mesmo. Ei! Ele era como um parente pra mim. A pessoa do hambúrguer está contaminado. Foi você que exagerou no molho de algas. Você deixou ele ficar velho. Foi o culpado de tudo. Vou fazer uma correção da fórmula. Nem pensar. A fórmula é minha. Para! Você vai... Se você quer brigar por essa fórmula, será uma briga inesquecível! Agora já era. Mas não é bom desperdiçar. Os jovens comem qualquer coisa. Consegui! Descobri a fórmula perfeita! Enquanto isso, o Plankton estava de volta à escola. Mas dessa vez, ele foi lá sozinho. Não, nada disso. Essa é a minha área. Eu acho que não, seu esfarrapado. O quê? Eu devia te esmagar agora mesmo, seu... Sai da minha frente! Olha só isso. Briga de nerds. Aposto quatro pratas no esfarrapado. Vamos deixar os clientes decidirem quem faz o melhor hambúrguer. Aproximem-se, cavaleiros. Experimentem o delicioso lixo-burguer. O Johnny Grandão come qualquer coisa. Saboreie seu lixo-burguer, Johnny. O Plankton fez a sua própria receita usando a memória e a ciência. Vamos, senhor. Diga para os seus amigos o que acham. Eu vou experimentar o do esfarrapado. Toma aqui, senhor. É o primeiro a experimentar um hambúrguer de siri. Hambúrguer de siri. Que sabor! Comestível! Dá para manter o estômago! Essa é a sensação mais saborosa que o meu paladar ainda em desenvolvimento já sentiu! Você vai ver, siri queijo. Um dia eu vou roubar a sua maldita fórmula. E não vou descansar antes desse dia. Minha fórmula era, é, e sempre será a melhor.